Marreta, devagar, devagar, vai indo pai, vai indo, vai devagar, vai devagar Vem, vem vindo, vai indo pai, vai indo pai Vem, vem, vai, vai embora, vem Vem, vem, vem Anto, vem O meu Deus, cara! A gente tem lá, né? Olha, faz tempo agora. Olha, faz tempo agora. Não, não é, não é? Não, não é! Não, não é, não é? Não, não é. Não, não é? É, não é? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau.